O Sinal de Salvação Do Monte Or, eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo Por que nos tiraste do Egito? Foi para morrermos neste deserto? Não temos nem pão, nem água, estamos enjoados desse pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés Pecamos falando contra Javé e contra você, suplique a Javé que afaste de nós estas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo e Javé lhe respondeu Faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. O sinal de salvação Trecho do livro dos números, capítulo 21, versículos de 4 a 9 Agora ouça o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral da editora Paulos Números 21, de 4 a 9 Na antiguidade, havia um culto a serpente, adorado como divindade, protetora e curadora. O texto mostra que Israel assimilou esse culto. Confira, 2ª dos Reis 18, 4 Aqui, porém, a serpente de bronze é símbolo da proteção de Javé, que conduz o povo para a vida, entre os perigos da caminhada. Ao mesmo tempo, lembra os reus cometidos e as consequências desses erros, para que a marcha se mantenha dentro do projeto libertador de Javé. O Evangelho de João aplica a imagem da serpente a Jesus crucificado, sinal de salvação, João 3, 14 Você gostou deste vídeo? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas Espiritualidade, música, literatura, política, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade Tudo junto e misturado, com uma própria vida Obrigado pela força Renda básica, universal, já! O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo que consome